Calma e relaxe Vem buceta, vem buceta, vem buceta na vara Vem buceta, vem buceta, vem buceta na vara Para, para na posição, olha pro Miguelzinho Deixa que ele te encaixa, encaixa um pouquinho Deixa que ele te encaixa, encaixa um pouquinho Para, para na posição, o Ender tá boladão Deixa que ele te encaixa, nesse seu bucetão Deixa que ele te encaixa, nesse seu bucetão Vem buceta, vem buceta, vem buceta na vara Vem buceta, vem buceta, vem buceta na vara Então pega a visão, segura a moleza Esse é os fiel do meu mano tesa Esse é os fiel do meu mano tesa Vem buceta, vem buceta, vem buceta na vara Vem buceta, vem buceta, vem buceta na vara Então vem jogando a tcheca, não virá Vem jogando a tcheca, esse é o DJ do baile Pai seu gato, pai seu gato, pai seu gato, perereca Pai seu gato, pai seu gato, pai seu gato, perereca Esse é o J.R. Chegou final de semana, agita Feriadão no atarapista, agita Partiu baile da Marcola, agita Esse é o J.R. O J.R. é terrorista, o Tijuca é terrorista Bebe leite é terrorista, o Dicinho é terrorista Lousquinha é terrorista, praça de ferro é terrorista O Viano é terrorista, vários putos de tocha e areca Com uma granada de pica, vários putos de tocha e areca Com uma granada de pica Brota a J.R. na Marcola, piranha filha da puta Vai fuder, vai fuder, com tiné e com tijuca Brota a J.R. na Marcola, hoje aqui não tem arrego Vai fuder, vai fuder, com mano cada Brota a J.R. na Marcola, hoje é só pontaria Vai fuder, vai fuder, com tijuzinho e com rosca Ei, ô Picela, ô Picela, ô Picela Na tchecai, ô Picela, ô Picela, ô Picela Tate a Gui, ô Picela, ô Picela É o J.R. Esse 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 é o J.R. Passa a visita, não passa a visita, não passa a visita no H. Passa a visita, não passa a visita no H. Terminou o namoro de 5 anos a novinha, quando ela pegou o gostinho da pista, só quer curtir de favela, usa bala, usa lança, alucinada indo pro barista, cama no café bacanal, vai sempre pra primeira vez. O J.R. Passa a visita, não passa a visita no H. Passa a visita, não passa a visita, não passa a visita no H. Passa a visita, não passa a visita, não passa a visita, não passa a visita no H Esse é o J.R. do V.C. Esse é o J.R. do V.C. Tava de lance com a mão, de cantinho na linha, quando a visita é novinha, junto com as suas amigas A capa da colina, neguinho, manda pra ela Esse é o J.R. do V.C. Vem Tchereca, vem Tchereca, que o mano barriga te come de perna aberta Vem Tchereca, vem Tchereca, parazinho, mano, tarde, te come de perna aberta E o Capedinha te come de perna aberta Tá com pó nessa filha da puta Esse é o J.R. do V.C. Pava de lance com a mão, de cantinho na linha, quando a visita é novinha, junto com as suas amigas A capa da colina, neguinho, manda pra ela Vem Tchereca, que o mano barriga te come de perna aberta Vem Tchereca, vem Tchereca, parazinho, mano, tarde, te come de perna aberta E o Capedinha te come de perna aberta Tá com pó nessa filha da puta Tá com pó nessa filha da puta Tchereca, que o mano barriga te come de perna aberta Vem Tchereca, que o mano barriga te come de perna aberta Vem Tchereca, vem Tchereca Vem Tchereca Vem Tchereca Vem Tchereca